O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Antônio Carlos Barragan. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma aula relativa à função social do tributo na TV Justiça, no programa Saber Direito. Eu sou Antônio Carlos Barragan, sou advogado, contador, fiz mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento e pós-graduação em Direito Público. Sou professor em universidade em nível de graduação e pós-graduação e também em cursos preparatórios. Relacionados à disciplina de Direito Tributário e Direito Financeiro. Muito bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo da função social do tributo, passando agora para outros itens que guardam um pouco mais da filosofia tributária, da sociologia tributária, fugindo um pouco daquela dogmática tradicional que nós estamos acostumados no estudo do Direito Tributário. Bom, vimos na primeira aula a questão do Direito Tributário e sua digressão histórica, a origem para entender como ele se situa nesse panorama jurídico, tanto do Brasil quanto do mundo. Depois passamos à análise do conceito de tributo segundo a legislação brasileira e aí esmiuçamos esse conceito de tributo. Entramos nos detalhes das entrelinhas, onde nós podemos verificar inúmeras informações que enriquecem o conhecimento acerca do Instituto Tributo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a relação do tributo com a solidariedade e a propriedade. Bom, primeiramente, cabe nos ressaltar a questão do comunitarismo. Muito pouca gente talvez possa ter escutado falar em comunitarismo e é importante relevar a figura do comunitarismo tendo em vista a relação da solidariedade com a expropriação que é feita sobre a propriedade do indivíduo. E isso eu digo por quê? Porque o comunitarismo, ele vai representar a dissolução da liberdade individual em deveres. Então, o indivíduo, ele tem a sua liberdade individual dissolvida em deveres, que são deveres das mais variadas naturezas. Mas que a gente poderia chamar, de uma forma genérica, de dever fundamental. Os deveres fundamentais que são de suma importância para a nossa análise da função social do tributo. E aqui, eu vou agora conduzi-los a uma análise um pouco diferente do que tradicionalmente tentam se impor no nosso cotidiano tributário. Eu não digo impor por meio de doutrina ou por meio de aulas, mas pela própria vivência na sociedade. Você vai perceber que o tributo, ele tem um prisma diferente daquele que nos parece em um primeiro momento. Os deveres fundamentais, eles vão se dividir em deveres fundamentais autônomos e não autônomos. José Casal Tanabás, que é um autor português, trabalha muito bem esse tema em uma obra chamada Dever Fundamental de Pagar Impostos. E ele nos traz os deveres fundamentais autônomos e não autônomos. Os deveres fundamentais autônomos são aqueles que excluem ou limitam direitos. E eles guardam a relação com os deveres cívico-políticos. Então, são deveres que muitas vezes se apresentam até mesmo como munos públicos, como um encargo. E eles vão ser deveres fundamentais do indivíduo perante a nação. A gente tem, por exemplo, como um dever cívico que nós, homens, temos que cumprir, a prestação de serviço militar. Esse é um dever cívico do sexo masculino no Brasil. Claro que um ou outro é dispensado até por questões de contingente. Mas todos devem se alistar, ao completar 18 anos, em uma das três forças que compõem as Forças Armadas. Então, isso é um exemplo de um dever cívico que nós temos, um munos público que nós temos. É um dever fundamental de todo indivíduo do sexo masculino, o alistamento militar. Alguns chegam a dizer que o dever de votar também seja um dever cívico político. Só que nesse ponto, cabe aí uma discussão que não é relacionada diretamente ao nosso tema, por isso não vamos perder tempo nisso. Mas se votar seria um dever ou um direito? No Brasil, o voto sendo obrigatório, ele se traduz como um dever ou como um direito? Alguns dizem que é um dever, porque eu não tenho outra opção. Outros dizem que é um direito. Eu posso não votar. Só que você não votando, você é punido. Você tem que pagar uma multa por não ter votado. Então, você é sancionado. Então, não votar traduz pelo direito brasileiro num ato ilícito, pois eu estou sendo sancionado se eu não quiser votar. Então, ele se aproxima muito da ideia de um dever cívico político também. Muito bem. Já os deveres fundamentais não autônomos, a gente não vai ter nem exclusão nem limitação do direito. Ao contrário, ele vai se correlacionar com o direito. E aí nós temos os deveres sociais, nós temos os deveres econômicos, nós temos os deveres culturais. E aí a gente vai ter, nesse escopo, o dever fundamental de pagar tributo. O dever fundamental de pagar tributo, ele é um dever que vai se correlacionar, muitas vezes, com os direitos. Por quê? A gente tem a questão do binômio, que muitas vezes aparece, direito-dever. Direito-dever o tempo todo. O dever fundamental de pagar tributo. Aí eu vou ampliar até o escopo do trabalho do José Casalto Anabás, quando ele fala de dever fundamental de pagar impostos. Vou trazer agora a ideia de dever fundamental de pagar tributos. Vamos pensar tributos, vamos pensar amplamente. Dever fundamental de pagar tributos. Ele tem uma contrapartida com o direito? Nos parece, parece-nos, perdão, que sim. Parece-nos que sim. Por quê? Ora, mas eu não vejo isso diretamente, professor. Ao pagar um imposto, qual é o direito que eu tenho? Ao pagar uma taxa, eu percebo um direito rapidamente, porque eu tenho a contraprestação. Então, ele está ali, de fácil visualização. Reparem, a taxa, assim como os outros tributos que guardam uma relação contraprestacional ou retributiva, eles se apresentam, sim, com uma evidência mais clara do binômio direito-dever. Mas, nós podemos defender a possibilidade também do binômio direito-dever em relação aos impostos. E aí, a gente vai começar a adentrar a ideia da solidariedade. A solidariedade, ela vai trazer para a gente esse escopo. Agora, antes de aprofundar nisso, cabe uma questão. Será que os deveres fundamentais devem explicitamente aparecer em uma Constituição? Será que a Carta Magna deve ter um título, uma sessão, disposta especialmente para os deveres fundamentais? Entendo que não. Veja, por exemplo, a Constituição da República do Brasil, de 1988. A nossa Constituição tem um capítulo tratando dos direitos fundamentais, mas não faz da mesma forma em relação a deveres fundamentais. E por quê? Porque não é necessário. Os deveres fundamentais são intrínsecos ao exercício de uma cidadania na sociedade. Os deveres fundamentais decorrem da própria ideia de solidariedade que deve haver entre todos os integrantes daquele grupo. Não há como se conceber a manutenção de uma sociedade sem que exista a solidariedade. Não há como se conceber a possibilidade de se estruturar um Estado em que todos venham a convergir, na medida das suas possibilidades, recursos para custear o Estado, se não houver a solidariedade por parte deles. Se não houver uma ideia de mutualismo. Todos se ajudando. Todos contribuindo para um bem comum. Então, evidentemente que o dever fundamental não tem a necessidade de aparecer explicitamente, porque ele já é intrínseco a qualquer Estado democrático de direito. Já o direito fundamental, eu tenho que estabelecer, porque o direito fundamental, ele vai limitar a ação estatal. Então, eu coloco ele de forma expressa, para que o Estado saiba exatamente o limite até onde ele pode ir no exercício daquele direito. E aí, entra a questão da nossa soberania. A soberania e, inclusive, o aspecto da soberania fiscal. A soberania se torna relevantíssima para o estudo da função social do tributo. Vamos à primeira pergunta de hoje. Temos uma pergunta de um estudante. A solidariedade é um princípio justificador da tributação? Solidariedade é um princípio justificador da tributação. Essa foi a pergunta do aluno, do estudante. Bacana. Sim, a minha resposta é para você. A solidariedade é um tributo justificador da tributação. De que forma essa solidariedade vai justificar a tributação? Veja bem, a gente pode fazer uma análise pegando um caso hipotético de um indivíduo que não tem recursos para pagar um plano de saúde privado, que não tem recurso para pagar educação privada para seus filhos e que não tem recursos suficientes para ser um contribuinte do imposto de renda. Ele tem uma renda baixa. Como fazer para que esse indivíduo tenha acesso aos serviços públicos? Como fazer para que as necessidades desse indivíduo possam ser atendidas? Por meio da tributação, eu consigo fazer isso. Eu consigo trabalhar a tributação de modo a atender as necessidades desse indivíduo. Ora, mas ele não participa da tributação. Vamos corrigir essa análise. Ele não participa diretamente ou explicitamente da tributação. Mas, de modo indireto, ele também está participando da tributação. E a solidariedade vem a partir do momento em que aqueles que têm recursos para contribuir com mais, aqueles que podem entregar parte maior de seu patrimônio para o Estado, para garantir aquela saúde pública para aquele indivíduo, a educação pública para aquele indivíduo, e atender a todas as necessidades daquele indivíduo que não tem capital suficiente para remunerar o Estado, para sustentar o Estado, para prover essas necessidades, tenha acesso a esses bens e direitos que são fundamentais para a sua existência. Então, a solidariedade justifica a tributação. A solidariedade vai, sim, ser justa a causa para a tributação. Eu vou tributar para garantir a solidariedade. Aqueles que têm mais contribuindo para os que têm menos. Aqueles que têm mais entregando recursos para que o Estado possa prover, aqueles que não têm recursos para terem acesso a serviços de bens de qualidade. Essa é uma realidade brasileira. Essa questão da relação solidariedade como princípio justificador da tributação aparece muito em sociedades onde você não tem a justa tributação, onde você ainda não vislumbra com eficiência a justiça fiscal, a justiça social. E esse é um ponto que a gente vai abordar mais à frente. Muito bem. A solidariedade fiscal, ela concede, e aí é muito interessante, ela tem um binômio em que ela concede o direito de exigir o cumprimento do tributo e, em contrapartida, também o dever de você poder instituir, o direito, ou poder dever, melhor dizendo, de instituir o tributo. Então, como é que é essa correlação que eu estou dizendo? O Estado tem o poder e o dever de exigir aquele tributo, uma vez instituído. Fizemos essa análise na outra aula, em relação à questão da competência tributária. Você assistiu, você se recorda. Então, eu tenho de um lado o Estado exigindo aquele tributo, impondo aquele tributo, e eu tenho, do outro lado, o direito do indivíduo de exigir também a contraprestação do Estado, um retorno do Estado. Ah, o imposto não é um tributo vinculado? Posso exigir que a verba do IPVA seja aplicada na via pública? Não. Pela estrutura jurídica do imposto, pelo artigo 167, inciso 4º da Constituição, a receita proveniente de imposto não pode ser vinculada, não é vinculada, em regra, não, a fundo de despesa público ou órgão público, apesar de o próprio dispositivo trazer algumas exceções, que não se enquadram no caso da aplicação do IPVA na via pública. Ora, então eu não posso exigir que o meu governante aplique IPVA na via pública? Falando do ponto de vista positivista, não. No entanto, o artigo 37 caput da Constituição nos traz o princípio da moralidade administrativa, ou seja, aquele gestor público deve ser pautado pela moralidade administrativa no exercício da sua função. Não seria moral pegar a verba do IPVA e aplicar na via pública? Consertar a via pública, fazer novas vias públicas, não seria moral? Entendo que sim. Parece-me que essa seria uma solução adequada a atender o preceito do artigo 37 da Constituição. Porém, ele não está obrigado, pelo ponto de vista normativo, a aplicar esse recurso, porque a própria Constituição lhe resguarda pelo artigo 67, inciso 4º. No entanto, essa seria uma resposta do Estado e um direito do contribuinte de exigir a aplicação daquele tributo, pelo ponto de vista sociológico ou filosófico, como falamos no início dessa aula, que ela é mais norteada pela filosofia tributária e pela sociologia tributária. Muito bem. Agora, um tema interessante dentro desse binômio é a questão do próprio indivíduo exigir o cumprimento do tributo. Olha que interessante. Talvez essa visão nós não tenhamos hoje na nossa sociedade, porque a função social do tributo ainda não está muito bem delineada. O tributo tem sido desvirtuado na sua função. A função fiscal, volto a dizer, ela salta muito aos olhos, como falamos na última aula sobre a função fiscal do tributo. É o que sempre está saltando aos olhos. É a menina dos olhos de qualquer gestão pública hoje aqui no Brasil. É a função fiscal. No entanto, a função social é que deveria ser a menina dos olhos. Trabalhar o tributo pelo lado social. E aí eu digo, hoje, a maioria dos indivíduos não tem a ideia na cabeça de que eles podem exigir que o seu semelhante cumpra com o tributo. Solidariedade fiscal vai trazer exatamente isso. É você que tem menos recurso exigindo que aquele que tem mais recurso cumpra com suas obrigações tributárias. Para que ele pague todos os tributos que são inerentes aos faturadores praticados por ele. Para que esses recursos entrem nos cofres públicos e que o governo possa, com esse recurso, atender as necessidades públicas. Daí a relevância da solidariedade fiscal nessa exigência. Não é apenas o governo que tem que, por meio de suas autoridades fiscais, exigir o cumprimento do tributo. O indivíduo também deve cobrar do outro o cumprimento do tributo. É claro que a gente vai chegar mais à frente e vai ver que essa ideia guarda uma relação direta com a ineficiência do gasto público. A gente vai visualizar que a ineficiência do gasto público, a saída, o mau emprego da verba pública, conduz muitas vezes à sonegação. E aí a gente vai chegar nesse escopo. Mas isso não afasta o direito do indivíduo de exigir o cumprimento do tributo por aquele outro que deve cumpri-lo. E isso é norteado pela solidariedade fiscal. Então a solidariedade, sim, tanto justifica a imposição da tributação, quanto também a própria exação tributária. A própria cobrança do tributo instituído. Então a solidariedade fiscal, ela realmente está intrínseca e é justificadora da tributação. A partir da ideia de solidariedade, a gente pode construir uma sociedade justa. Como a própria Constituição preconiza, com o objetivo fundamental do Estado Democrático e Direito, uma sociedade livre, justa e solidária. A tributação está ali. Então o dever fundamental de pagar o tributo garante esse objetivo fundamental. Garante a possibilidade de uma sociedade livre, justa e solidária. Que é um objetivo fundamental e que se transmuta como um direito do indivíduo. O indivíduo tem direito à saúde. O indivíduo tem direito à educação. São direitos sociais, habitação, segurança pública, mobilidade urbana. E isso é possível por meio das receitas públicas, que dentre elas tem como a mais forte a receita tributária. Então a solidariedade fiscal, ela está o tempo todo norteando a tributação e justificando a sua imposição. Agora sempre observada a dosimetria. Muito bem, então a dosimetria, ela é de suma importância, a dosimetria da tributação. E a função social do tributo vai ajudar a nortear essa dosimetria. Pautado nessa solidariedade. Thomas Hobbes, na sua obra Leviathan, ele já dizia que o homem é desprovido de uma lente prospectiva. Que o homem, ele tem uma lente de aumento. O que significa isso? O homem ter uma lente de aumento e ser desprovido de uma lente prospectiva. Significa dizer que o homem, ele olha tão somente para o seu interesse particular, interesse próprio. Aquele que está ali, diante do seu próprio umbigo, é a lente de aumento. Ele está ali, ele só olha para ele. Isso é uma natureza que Thomas Hobbes identifica no homem e que perdura dentro do próprio homem, onde quer que ele esteja. E a gravidade dessa situação aparece com maior evidência quando ele assume um cargo público. Quando ele está à frente de uma gestão pública, usar lente de aumento é perigosíssimo. E aí o certo seria, como o próprio Thomas Hobbes enuncia, usar uma lente prospectiva. Ou seja, usar uma lente além do seu próprio umbigo, que ele enxergue mais do que o seu próprio umbigo, que ele enxergue a distância. Ele tem que verificar as perspectivas que podem ser identificadas na sociedade. E não apenas aquele interesse próprio, aquele interesse imediato. Trabalhar o tributo pela função social é proporcionar uma lente prospectiva ao gestor público. E é isso que cabe ao gestor público. Se desvencilhar daquela sua natureza de homem, que possui a lente de aumento, para então mergulhar no universo da lente prospectiva. Enxergar que uma movimentação e uma carga tributária pode gerar um impacto tão significativo na sociedade que venha a acarretar redução de emprego, que venha a acarretar fechamento de empresas, que venha a acarretar a perda de bens. E isso pode, inclusive, levar ao fim do próprio Estado. O que seria uma posição bastante extrema dessa análise. Então, entender que o gestor deve usar uma lente prospectiva é entender que qualquer movimentação que ele faça dentro de uma tributação, ele vai trazer implicações boas ou ruins para a sociedade. Costumo dizer que o gestor público em matéria tributária tem que ser um cirurgião, ou até mesmo um microcirurgião, que tem que cuidar com muita atenção da parte onde ele está passando o bisturi. Tem que cuidar com muita atenção de todo o tratamento médico que ele está realizando naquele momento. Todo o procedimento médico. A mesma coisa tem que ser o gestor público na tributação. Não é simplesmente pegar e aumentar um tributo quando precisa de recursos, ou diminuir um tributo para tentar salvar uma crise financeira. Não é assim. Isso é uma análise bastante superficial de um resultado que pode ser bom ou não. Muitas vezes, reduzir carga tributária não é interessante. Assim como aumentar carga tributária não é interessante. Apesar de modo leigo, muitas vezes pensarem que reduzir carga é o melhor. Não necessariamente. Volto a dizer o que eu já disse em aulas anteriores. E vou voltar ainda a falar em outras. A nossa carga tributária não é das maiores do mundo. Nosso imposto de renda, por exemplo, não é dos maiores do mundo. Vamos ver aqui. Eu vou trazer até para vocês números sobre o imposto de renda no mundo. E, no entanto, a nossa tributação, ela se apresenta de modo quase que insuportável. Reduzir tributação em alguns pontos não é interessante. Aumentar tributação em outros também não é. Por exemplo, será que reduzir a alíquota do imposto de importação é interessante? Depende do momento histórico em que a gente vive. Se eu reduzo a alíquota do imposto de importação, muitos produtos estrangeiros vão entrar no país. Ah, isso é interessante, porque isso estimula a indústria nacional a almejar uma tecnologia mais avançada para competir com o produto estrangeiro. Sim, isso é possível se eu tiver instrumentos aqui no país que incentivem a aquisição de novas tecnologias para a indústria nacional. Porque, do contrário, é totalmente maléfica a redução do imposto de importação. Porque eu vou ter muita importação que pode levar muita empresa nacional a fechar as portas, e isso vai gerar, inclusive, um déficit na balança comercial. Ao passo que eu ter um aumento do imposto de importação pode também ser maléfico em dado momento. Veja, estou usando o mesmo imposto para mostrar que tanto a redução quanto o aumento podem ser maléficos para a sociedade. O que eu quero dizer nesse ponto? Se eu aumentar o imposto de importação, vamos imaginar que o Brasil esteja precisando avançar do ponto de vista tecnológico, o que é algo quanto mais aqui. A nossa tecnologia não é das mais avançadas do mundo. Nós temos países com bastante know-how tecnológico, como a Alemanha, o Japão, e nós estamos muito aquém disso. Então, aumentar o imposto de importação pode servir, muitas vezes, para salvar a indústria nacional. Pode ser algo benéfico. E também pode ser algo maléfico, porque pode fazer com que nós fiquemos cada vez mais atrasados do ponto de vista tecnológico. Então, essa análise que tem que ser feita, essa ponderação do efeito econômico que tem que ser feita, essa ponderação do efeito social que tem que ser feita. O fechamento de empresas leva à perda de empregos, leva à redução de renda, o que leva à redução de consumo e o desaquecimento da economia. Você tem todo um aspecto social. Você vai aumentar a miserabilidade dos indivíduos, porque ele não vai ter mais o emprego, não tem mais a fonte de renda. Ele adentra um estado de miserabilidade. Ele não consome. Aquele que vendia para ele já não vende mais. E vai ter que fechar também o seu negócio. E mais pessoas serão desempregadas. E a economia fica desaquecida. E aqueles que produzem? Produzem menos, porque tem menos lojas para comprar, tem menos atacadistas que compram, menos varejistas, e ele vai produzir menos. E aí o PIB diminui, a produção interna bruta diminui. Então, perceba como há uma influência direta da tributação com todos os aspectos da sociedade. O tributo está em todos os lugares da sociedade. Tudo o que nós vemos ao nosso redor tem tributo. Então, o importante é a gente usar essa lente prospectiva que Thomas Hobbes ensina. É importante o Estado parar e ponderar com muita clareza e eficiência sobre as necessidades que ele deve atender na sociedade, que são as necessidades públicas. O Estado deve estar voltado sempre para as necessidades que a sociedade traz a ele. O Estado deve ouvir o indivíduo. O Estado deve estudar o indivíduo. O Estado deve estudar as relações jurídicas. Daí o direito tributário é a nossa primeira aula. O direito tributário vai estudar, normatizar e regular as relações jurídicas existentes na sociedade. Então, isso é um dever cotidiano do gestor público. Isso é um dever cotidiano do poder legislativo, cotidiano do poder judiciário. Todos temos que avaliar a questão da tributação pelo ponto de vista social. Temos que analisar a tributação com a correlação com direitos humanos, como falamos na primeira aula, para que as necessidades, então, possam ser efetivamente atendidas pelo poder público. E a sociedade, portanto, atinge a satisfação. Necessidade, satisfação. Um binômio que deve ser perseguido a todo instante. Vamos a mais uma pergunta de um estudante de direito. Ótima pergunta sua. E vou te dizer por quê. Porque, muitas vezes, a gente percebe essa confusão entre esses dois institutos. Necessidade pública não é a mesma coisa que necessidade coletiva. E, no entanto, eles são tratados, muitas vezes, como sinônimos. Como ocorre, por exemplo, entre interesse público e interesse coletivo. O que vem a ser a necessidade pública e o que vem a ser necessidade coletiva? Bom, a necessidade pública é aquela que tem que ser perseguida pelo Estado. A necessidade pública é aquela que, efetivamente, tem que ser alcançada na gestão pública. O Estado foi criado para atender necessidade pública. Lembro do que falamos em aulas anteriores. Nós abrimos mão de tutelarmos nossos interesses e direitos, porque, muitas vezes, perdíamos para o outro esses interesses e direitos, não conseguimos resguardá-lo por não ter força, por não ter poder, e transferimos essa autotutela para a tutela estatal. Dali para frente, nós tivemos que contribuir para a manutenção do Estado. Já que o criamos, temos que mantê-lo e entregamos parte do nosso recurso. Concordamos em entregar parte do nosso patrimônio, desde que respeitadas as limitações que foram impostas àquele Estado. O Estado, por sua vez, tem que dar respostas a essa sociedade, porque nós entregamos o recurso para que ele atenda alguma de nossas necessidades. Senão, não há justificativa de termos Estado. Se você próprio está atendendo as suas necessidades, não há justificativa para ter Estado. Para que eu quero uma figura de um Estado que ele não provê as minhas necessidades básicas, as necessidades para a minha subsistência? Se eu mesmo estou provendo, eu não preciso mais entregar recurso para o Estado, porque eu estou entregando um recurso que não está tendo retorno. Então, o Estado tem que atender a necessidade pública. E o que vem a ser a necessidade pública para lhe responder? A necessidade pública é aquela que é de interesse direto ou indireto de qualquer indivíduo. Vou exemplificar. Imagine que você resida na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, por exemplo. Vamos imaginar que o indivíduo que está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, recebe a seguinte notícia. Será criado um hospital público em Manaus, no Amazonas. Vamos construir um hospital público em Manaus, no Amazonas. Então, o governo lá no Amazonas vai construir um hospital público em Manaus para atender aquela população que não tem acesso à saúde privada. Esse indivíduo que está residindo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem interesse que seja construído esse hospital público lá no Amazonas? De repente, você pode falar assim, não, interesse nenhum. Qual é o interesse dele? Só que ele possui um interesse. O interesse dele pode não ser direto. Talvez ele nunca vá utilizar aquele hospital público que vai ser construído em Manaus. Mas ele tem um interesse indireto, porque ele quer, sim, no seu íntimo enquanto indivíduo que integra a sociedade e, portanto, é evado de solidariedade, que aquele hospital público seja construído em Manaus, para que saúde pública possa ser proporcionada àqueles indivíduos que não têm acesso à saúde privada. Ele não pensaria, de modo maldoso, dizendo que não interessa ter hospital público em Manaus, porque pessoas em Manaus morreriam sem o acesso à saúde pública. Pessoas em Manaus não conseguiriam ter atendimento da sua saúde e de sua família. Então, evidentemente que ele tem interesse, sim. Assim como nós temos interesse que construam hospitais em todo o país, hospitais públicos para atender às necessidades de saúde da população, que construam escolas públicas em todo o país. Então, isso é um interesse público, é um interesse de todos, direta ou indiretamente. Então, isso é necessidade pública. Nós temos necessidade de construção de saúde, de hospitais para saúde, de colégios para educação, de policiais para segurança pública, de bombeiros para segurança pública e por aí vai. Todos temos essa necessidade. Então, é uma necessidade pública. Agora, uma necessidade coletiva é diferente. Uma necessidade coletiva é aquela específica, um grupo na sociedade. Por exemplo, imagine que você seja torcedor de um determinado time de futebol. E o clube desse time de futebol diga assim, olha, eu vou agora, nós vamos aqui ampliar o parque aquático do nosso clube. Por quê? Nós estamos precisando, nós temos muitos sócios do nosso clube, temos que ampliar o parque aquático desse clube. Então, vamos construir mais uma piscina. Você é torcedor desse time. Eu não sou. Eu não sou sócio desse clube. Você é. Eu tenho interesse na construção daquela piscina, daquele parque aquático? Não. Nenhum interesse. Eu não sou sócio do clube, não torço para aquele clube. Eu não tenho interesse nenhum na ampliação daquele parque aquático. Agora, você tem. Os demais sócios têm. Então, isso não é uma necessidade pública. Isso é uma necessidade coletiva. É diferente. Essa necessidade coletiva, o Estado não tem que atender. O Estado está voltado para as necessidades públicas e não para as necessidades coletivas. Bastante pertinentes, o seu questionamento, porque é muito comum, volto a dizer, estabelecer como sinônimo necessidade pública e necessidade coletiva, assim como interesse público e interesse coletivo. E o Estado, ele está voltado para a necessidade pública. Então, o tributo, ele é arrecadado para atender às necessidades públicas. Esse é o objetivo e é um dos nortes da função social do tributo, até mesmo dentro do escopo da solidariedade fiscal, que é para atender aqueles que não têm acesso aos bens ou aos serviços que outros podem ter na iniciativa privada. Muito boa a pergunta. Muito bem. Vamos passar adiante agora para a análise da questão da propriedade. Será que a propriedade, ela é um princípio justificador da tributação? Veja bem. A propriedade pela Constituição, artigo 5º, incisos 22 e 23, traz para a gente o direito de propriedade do indivíduo e informa que a propriedade terá sua função social. A questão da função social, nós vamos tratar um pouco mais à frente. Vamos falar primeiro da questão do direito de propriedade. O Estado, ele proporciona o direito de propriedade, o acesso à propriedade e, em contrapartida, lhe impõe o dever legal de entregar tributos que recaiam sobre a propriedade. Propriedade, aí, a gente vai ver em sentido genérico. Pode ser um bem imóvel, um bem imóvel ou até mesmo a renda. Bom, a propriedade, então, justifica a tributação? Justifica. Mas por que ângulo? Por que ponto de vista? Ela justifica pelo seguinte. O Estado, ele vai criar toda uma estrutura para lhe possibilitar o acesso à propriedade, para que você possa ter bens, sejam eles bens permanentes, bens de consumo, os bens que forem. E, em contrapartida, ele vai se legitimar na exigência de parcela desse patrimônio. Então, é como se o Estado proporcionasse, por meio da economia ou por meio de qualquer outro item que possa ser traduzido como a cultura, o acesso à propriedade. O carro que você tem hoje, você comprou porque você provavelmente trabalhou, ganhou dinheiro e comprou. A menos que você tenha ganhado o carro. Mas vamos dizer que você trabalhou e comprou. O Estado proveu isso para você. O Estado permitiu que você tivesse, dentro da economia, um emprego que pudesse gerar renda suficiente para comprar um veículo. O Estado promoveu políticas que fez com que aquele empregador pudesse se manter e lhe contratar. E, com isso, pagar uma renda para você comprar um veículo. Em contrapartida, o Estado te expropria em parte do valor daquele veículo. E aí ele estabelece o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que, na visão do Supremo Tribunal Federal, recai apenas sobre os veículos automotores terrestres. Só um parêntese, só para lembrá-los disso. Por uma questão de digressão histórica, o Supremo entende que recai apenas sobre os veículos automotores terrestres. Tema que nós vamos retomar na última aula. Bom, se o Estado me proporcionou acesso à propriedade, se eu exerço direito à propriedade, então é justo que eu tire parte dessa minha propriedade e contribua para o Estado. Para que ele possa, então, prover as necessidades públicas. Para que ele possa atender as necessidades públicas. Da mesma maneira, no exemplo de você ter ganhado um veículo, alguém comprou aquele veículo. Alguém oferiu renda para comprar aquele veículo. Então, o Estado pede uma parcela daquele patrimônio para poder exercer as suas atividades e atender a necessidade pública. Então, olha só o que está acontecendo. O Estado provê o teu direito à propriedade e o garante constitucionalmente como direito fundamental. E aí a gente vai depois de abordar aqui a contraposição do Estado, em que ele não pode invadir esse direito à propriedade. E eu tenho, na outra ponta, você, contribuinte, tendo que entregar parte desse patrimônio. Você ofere renda, tem que entregar parte dessa renda. Você adquire um bem imóvel em território urbano, entrega parte dessa renda a título de IPTU. Você adquire um bem imóvel em território rural, entrega parte a título de ITR e assim por diante. Realiza operações financeiras, entrega IOF e assim vai. Ele tem uma natureza contributiva e a gente percebe uma relação direta com os impostos. Essa natureza contributiva. Quando eu olho para uma taxa, ela é retributiva, porque eu identifico de plano a contraprestação por parte do Estado. Se você ajuiza uma ação judicial, você paga a taxa judiciária. Vamos colocar aqui em regra. Se você não estiver dentro do escopo da Lei 1060 de 50, que lhe garante a gratuidade de justiça, você deverá pagar a taxa judiciária. Caso contrário, você está dispensado por uma análise feita por um magistrado. E aí é muito importante, inclusive, nesse ponto, frisar que essa análise que o magistrado faz é uma análise social. O magistrado repousa a sua visão de função social do tributo na análise da gratuidade de justiça, porque ele está dispensando o indivíduo, por força de lei, a 1060 de 50, de pagar a taxa judiciária para acessar a esse serviço jurisdicional. Serviço público que é específico e divisível. Muito bem. Para acessar ao judiciário, eu pago a taxa judiciária. Então, eu paguei as custas e eu tenho agora a contraprestação, que é o serviço jurisdicional. Então, eu estou vendo a contraprestação ali. Então, esses tributos que são retributivos, nós verificamos a evidência de forma muito clara, essa retribuição do Estado. O problema maior surge na questão do imposto, em que você paga o imposto, é expropriado, no seu direito de propriedade, até o limite que é permitido ao Estado e não tem a contraprestação. Daí, começa toda a celeuma que envolve a função social do tributo, no que se refere ao imposto. Então, olha só o que vai acontecer. O direito de propriedade é um direito fundamental. Em contraposição, você tem o dever fundamental de pagar o tributo, correspondente àquela incidência tributária na propriedade. Contudo, o Estado também tem um dever, também tem um dever, de respeitar os limites que ele mesmo impôs por esse direito à propriedade. Então, ele não pode, por exemplo, impor uma tributação demasiadamente elevada que impeça o seu acesso à propriedade. Daí, a gente tem na Constituição o princípio da vedação ao confisco. O princípio da vedação ao confisco, que está no artigo 150, inciso 4º, é um princípio que ele vai nortear exatamente a questão do direito de propriedade. Que ele vai nortear, inclusive, o direito ao livre exercício de uma atividade profissional. Pois eu não posso elevar a carga tributária de tal forma que eu afaste o indivíduo da propriedade, que eu impeça o indivíduo do exercício profissional. Eu não posso colocar a carga tributária do ISS, Imposto sobre Serviço, tão alta que torne oneroso demais o valor da prestação de serviço. Que inviabilize a prestação de serviço pelo indivíduo. Isso iria ferir um direito fundamental do exercício de profissão. Da mesma maneira, eu não posso ter uma elevada carga tributária no que se refere aos bens, à propriedade em si. Porque se houver essa elevada carga tributária relativa ao dinheiro de propriedade, eu vou ofender esse artigo 5º da Constituição. Agora, há que se ponderar a vedação ao confisco por dois pontos de vista. E muito cuidado, aqui eu vou fazer uma ressalva, porque é comum muitas vezes, trabalhar a figura da vedação ao confisco, desse princípio constitucional tributário, pelo ângulo da essencialidade do bem. Isso é um equívoco que a gente precisa consertar. Por quê? Veja só. O que garante o limite da justa causa? Não é um limite objetivo. Não é um limite objetivo que vai garantir a legitimação dessa cobrança. Eu não posso, por exemplo, falar, olha, no Brasil, a carga tributária até 50%, está ok. Acima disso, vedação ao confisco. Não posso fazer. A Argentina já tentou fazer isso. Na Argentina, a jurisprudência, tempos atrás, impôs que o limite seria de 30%. Então, teria que se respeitar 30%. Acima disso, seria vedação ao confisco. Acima disso, seria confiscatório. O mesmo não posso aplicar. E lá na Argentina não perdura isso. Não teve como perdurar, porque não tem lógica. São limites subjetivos que norteiam a vedação ao confisco, que norteiam o direito de propriedade. Então, perceba como a propriedade o tempo inteiro está norteando a tributação, seja justificando sua imposição ou até mesmo a limitação do Estado na hora de impor a tributação e a exação tributária. Quando eu vou ponderar, vamos imaginar duas situações. Um saco de feijão e um maço de cigarro. Vamos imaginar que um saco de feijão em determinado Estado tenha uma alíquota de 7% de CMS. Posso majorar essa alíquota de 7% para 15%? Poder você pode. Agora, isso é constitucionalmente autorizado? Não. De 7% para 15% você ofenderá o princípio da vedação ao confisco. Produzirá efeito confiscatório. Por quê? Porque 7% para 15% estamos falando em mais do que o dobro. O feijão se tornará tão oneroso para a grande parte da população que o consome, que infelizmente eles não poderão mais comprá-lo. Então, você traduz o efeito do confisco. Qual é o efeito do confisco? Afastar o indivíduo da propriedade. Então, quando a gente tem o indivíduo sendo afastado da propriedade pela tributação, nós estamos diante do tributo sendo utilizado como efeito confiscatório. E é exatamente o que acontece nessa hipótese. As pessoas não conseguirão ter mais acesso ao feijão por causa da elevada carga tributária. Afastou o indivíduo da propriedade. Nessa hipótese, cabe a pergunta qual é a justa causa para se elevar essa tributação. Não há. Perceba, se colocarmos a balança do direito, não há justa causa. De um lado, eu tenho a vedação ao confisco. E do outro lado, eu não tenho nenhuma justificativa para aumentar o feijão para esse patamar de tributação. Então, essa alíquota de 15% é inconstitucional, por violar o princípio da vedação ao confisco. Vamos para o segundo caso. O maço de cigarro. No caso do maço de cigarro, vamos dizer que aquele mesmo Estado coloca a tributação do ICMS em 350% do valor do maço. Veja, 350%. Nessa hipótese, essa alíquota de 350%, ela é inconstitucional? Não. Por quê? Traga para a balança do direito. De um lado, temos o princípio da vedação ao confisco. De outro, nós temos um dever constitucional do Estado de zelar pela saúde e o bem-estar de todos. Ao elevar a carga tributária do cigarro, o governo produz a chamada função extrafiscal proibitiva. Lembra da outra aula que nós comentamos de função extrafiscal? Pois bem, função extrafiscal proibitiva. Por quê? O governo não pode, por lei, proibir o cigarro. O cigarro não se encontra na lista de entorpecentes. Não é alucinógeno, não é entorpecente. Então, o cigarro pode ser livremente comercializado. Só que o governo não tem interesse em que ele seja muito consumido. Porque ele afeta a saúde. Porque ele afeta o bem-estar de todos. E, gerando problemas de saúde, ele aumenta um custo para a própria saúde pública do Estado. Então, o que o Estado promove? O Estado começa a tentar inibir o consumo. No ponto de vista tributário, ele eleva a carga tributária do cigarro. E ele tem um dever constitucional que é mais forte que o princípio da vedação ao confisco para garantir esse aumento dessa alíquota para 350%, sem que isso seja inconstitucional. O cigarro também tem outras formas de inibição que o governo usa, que não são efetivamente tributárias. Mas só para constar, ele, por exemplo, proíbe propagandas de cigarro nas televisões. Você não vê nenhum emissor de TV fazendo propaganda de cigarro. Não permite também ao cigarro, hoje, que seja consumido em locais fechados. Então, as pessoas já podem fumar em locais abertos. Então, ele está, de certa forma, cerceando, por causa de um dever constitucional que lhe garante isso, o consumo do cigarro. Pede para colocar no verso dos maços fotos de pessoas que sofreram por causa do consumo de cigarro, etc. A tentativa do governo é inibir o consumo. E a tributação também pode servir para isso. Daí, uma função social do tributo. Ele vai conseguir, por meio dessa tributação elevada, garantir a saúde e o bem-estar da população. Então, a vedação ao confisco tem relação direta com a questão da propriedade, que guarda relação direta com a tributação. Ok? Vamos a mais uma pergunta de um estudante. De que modo o tributo pode limitar o direito de propriedade sem violá-lo? Muito bem. Ótima pergunta. O Estado, inclusive, tem que tomar muito cuidado com isso. Sabia? Isso é uma pergunta muito pertinente e é uma pergunta que ela é atemporal. A todo instante, esse posicionamento tem que ser colocado para o legislador. Como legislar sobre a propriedade sem limitar o direito de propriedade? E aí, o que eu acabei de comentar em relação à vedação ao confisco. Eu posso estabelecer uma alíquota de 350% no cigarro? Posso. Posso estabelecer uma alíquota de IPI de 250% no armamento? Posso. O governo não tem interesse que as pessoas fiquem comprando armas, porque o governo tem um dever fundamental de gerar a segurança pública. Então, esse dever é fundamental. Ele sobrepõe ao princípio constitucional tributário da vedação ao confisco. Agora, eu tenho que tomar um cuidado quando eu tributar o feijão, como nós usamos exemplo aqui. Quando eu tributar, por exemplo, outros bens que, ainda que não sejam essenciais, e aí eu vou tocar no ponto que eu tinha falado antes da essencialidade, ainda que não sejam essenciais, não podem ter uma carga tributária elevada. Por exemplo, o perfume. O perfume não é um item essencial para a sociedade. No entanto, eu não posso impor ao perfume uma carga tributária de 200%, porque eu não tenho justa causa. De um lado, eu tenho o princípio da vedação ao confisco, e de outro, eu não tenho nada. O que justifica aumentar o perfume para 200%? Qual é a justa causa? E, no entanto, ele não é um bem essencial. Mas eu tenho que ponderar com uma carga tributária que permita o acesso dos indivíduos a essa propriedade. Porque nada justifica ao governo inibir o consumo do perfume. Então, eu tenho aí esse limiar, que é o da sua pergunta, entre a tributação do direito de propriedade e a proteção, perdão, a limitação, a tributação da propriedade e a proteção do direito de propriedade. Muito pertinente a sua pergunta e que deve ser sempre uma pergunta que fique latejando na mente de todo legislador. Como impor a tributação sem violar o direito de propriedade? E aí ele tem que ter muito bem definido na cabeça dele dois itens que vão ser trabalhados mais à frente. O mínimo existencial e a vedação ao confisco. Ótima a sua pergunta. Bom, passando adiante, dentro da questão agora da função social da propriedade, que comentamos que ela seria falada um pouco mais à frente, e agora é o momento próprio para isso, a função social da propriedade tem que ser preservada a todo instante. A Constituição diz que a propriedade deve atender a sua função social. A Constituição permite a progressividade do ITR e do IPTU, que são dois impostos que vão recair sobre a propriedade. Existe também a progressividade do imposto em renda, mas aí não vem ao caso agora do ponto que a gente quer abordar em relação à função social da propriedade. O ITR, ele vai progredir sempre que for identificado pela União, que há uma propriedade que está sendo improdutiva. A propriedade rural, para atender a sua função social, ela deve ser produtiva. Deve ter uma produção agrícola, ou deve ter uma agropecuária, ou uma extração vegetal, enfim, tem que atender à sua função social, que é a produtividade. Uma vez atendendo essa função social e sendo produtiva, ela efetivamente vai contribuir para a economia, porque ela vai produzir, vai produzir, por exemplo, legumes, verduras, frutas, ou até mesmo soja e outras, que são inclusive classificadas como commodities, e isso vai fomentar a economia do país. Isso vai ajudar, inclusive, a ser contabilizado dentro do PIB brasileiro. E isso é importante. Exportação de soja, por exemplo, ajuda na balança comercial para atingir o superávit. O Brasil é um exportador de commodities. Então, a gente consegue identificar com bastante clareza a função social da propriedade rural, gerando diversos benefícios para a sociedade. Daí a tributação pode se tornar progressiva se esse indivíduo não estiver atendendo a função social daquela propriedade rural. Se não estiver fazendo dela uma propriedade produtiva. Por quê? Porque ele não estará participando da solidariedade que se espera. Então, por isso, a solidariedade à propriedade vem trabalhada de forma conjunta nessa nossa aula. É claro que essa progressividade feita sobre a propriedade rural pode conduzir, muitas vezes, a uma desapropriação. E aí o governo, ao verificar que aquele indivíduo, após a progressividade, quanto mais da alíquota do ITR não ter atendido a função social, significa que ele está alheio a todo o norte de ideias, da ideologia e da teleologia do Estado perante os seus indivíduos. Esse cara está fora do jogo. Ele não está querendo contribuir. Então, cabe ao Estado desapropriá-lo com a respectiva indenização e pegar aquela terra e transferir a outros que irão utilizá-la de forma produtiva. E assim consegue-se, por exemplo, reforma agrária. E assim consegue-se, por exemplo, direito de habitação. E assim consegue-se, por exemplo, fomentar a economia, permitir a autossubsistência de muitos que hoje gostariam de ter uma terra para produzir e não tem. É claro que essa terra tem que ser obtida de forma sempre legal, constitucional. Mas isso é uma possibilidade por meio da tributação. O mesmo ocorre em relação ao IPTU. No IPTU nós temos duas formas de progressividade. A progressividade em razão do valor do imóvel e a progressividade em razão do tempo. O que é a progressividade em razão do tempo? Bom, a progressividade em razão do valor, a primeira, é fácil de identificar. Quanto maior for o valor do imóvel, maior vai ser a alíquota que eu vou aplicar. Então, isso é tranquilo da gente identificar. O imóvel, por exemplo, de até R$ 100 mil, tem uma alíquota X de IPTU, R$ 100 mil e R$ 1 centavo até R$ 200 mil, outro valor. E dali para frente, outra alíquota. Eu estou progredindo, igual o imposto de renda faz com as faixas de renda. Progressividade no valor é tranquilo. Agora, temos também a progressividade no tempo, que é a progressividade em razão da função social da propriedade. Essa aqui agora está diretamente ligada ao nosso tema. O indivíduo tem uma propriedade em território urbano que ele não dá função social. Como se daria essa função social? Pela moradia ou pelo comércio. Ou atribua uma atividade empresarial para aquele imóvel, ou então o uso como moradia. São as funções sociais daquele bem imóvel. Muito bem, se esse indivíduo não dá função social a essa propriedade, a tributação pode entrar e agir. É a função social do tributo dentro da propriedade territorial urbana. Vai se instituir a progressividade. Ele vai ser notificado a dar função social. Se não der função social, o Estatuto das Cidades garante que o Poder Público Municipal possa progredir essa alíquota. E vai progredi-la ano a ano, pelo tempo máximo de cinco anos. Pode progredir por até cinco anos essa alíquota. Sendo que a alíquota não pode variar de um ano para outro, no equivalente a um montante superior ao seu dobro. Então, por exemplo, vamos dizer que o primeiro ano estivesse em 1%, eu só posso conseguir aumentar para o outro ano, para até 2%. Desse outro ano para o outro, para até 4%, porque é o dobro de 2% da alíquota imediatamente anterior. E assim por diante. Não posso superar o dobro da alíquota do ano anterior. Mas posso ir progredindo por cinco anos dentro dessa limitação. E ao final dos cinco anos, a tributação não pode ultrapassar 15%. É o máximo que a tributação pode alcançar na propriedade territorial urbana, na progressividade no tempo. Então, são limitadores que o Estado tem. Ele tem esse direito de exercer a função social, mas ele tem que respeitar essas limitações que a própria norma impõe no caso do Estatuto das Cidades. Mas veja, é possível pela propriedade justificar a tributação e da mesma forma limitar a ação estatal dentro dessa tributação. E com isso eu consigo extrair uma função social, tanto da própria propriedade como do tributo. Porque o tributo, ao forçar aquele indivíduo a dar função social à propriedade, ele vai atender ao direito social da habitação ou, então, promoverá um comércio que irá gerar frentes de trabalho para algumas pessoas e gerará renda para essas pessoas que, posteriormente, utilizarão essa renda no consumo e aquecerão a economia. Então, o tributo consegue gerar tudo isso. O tributo consegue fomentar todos esses aspectos. Isso pela função social da propriedade. Bom, então encerramos aqui essa aula em que falamos do tributo, da solidariedade e da propriedade. E verificamos a solidariedade e a propriedade como princípios justificadores da tributação. Identificamos como eles permitem a instituição da tributação de forma legítima e como também gera certas limitações ao poder de tributar do Estado. E percebemos também a questão dessa linha tênue que tem entre a função do legislador de impor a tributação e o respeito ao direito de propriedade e também o direito do indivíduo de exigir, dentro da soberania fiscal, que outros indivíduos cumpram com a entrega dos seus recursos a partir da tributação. Muito bem. Agradeço mais uma vez pela sua audiência aqui no programa da TV Justiça, o programa Saber Direito e acompanhe as nossas próximas aulas acerca da função social do tributo. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br